Pô, o meu CPI de 16, cara. Era pra ele ir lá, mas ele não tá dando conta, não, pô. Tô suando, mané. É, amiguinho, você conhece o fim? O fim da caminhada? É o que vai... Caraca, não tem uma arma aqui. É o que vai acontecer contigo agora, meu rei. Você caiu com a pessoa errada na partida. Infelizmente, só um de nós vai sair de central vivo. Já diria Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Já tem gente salvando, já, véi. Que bizarro. Tá puta, lixo. Jogando solo versus... Coroinha. Ô, pega essa baobal, hein. Minha besouro tá sem coronha, aquelas crocâncias. Baobal é só uma na lata, então, né? O mal venceu. Caiu uns quatro do aqui embaixo, turminha. Ó. Barbaridade de sense, meu amigo. O cara também fica girando igual um perucóptero, mano. Tem alguém aqui. Eu quero que tu rushe. Eu quero que tu rushe pra tu ver o que eu vou fazer com teu capacete. Mobile. Caralho, mano. Lute de central é gostosinho, né? Ih, cara. O cara aqui. Não receba. Cadê o outro? Tinha um cara na direita ali. A barbaridade de bala da desgrana, mano. Vocês viram isso, povo? Quem viu? Quem curtiu? Quem curtiu, deixa o like. Só me pega na boa, né? Vem na hora que ele saiu. Na hora que eu ia botar na cara dele. Pra ele sentir a verdadeira dor. Pô, mano. Tem um saco cheio já, papo reto. É, meu amigo. Sua vida está em minhas mãos. Você acha que eu vou por baixo? Olha eu aqui, ó. Droga. O miserável é um burro. Surpresa! É o caso que eu morri ainda, mano. Caralho, o cara quase me mata. Duas mil e trezentas moedas e lá vai cacetada. Vale comprar um colite, né? Porque eu mereço. Eu mereço. Cara, é mil da hora de reviver aqui na quadra, bicho. Eu comprei tudo. Comprei de tudo um pouco. Marquei Augusta. Lá em Brasília. Perigoso, né? Você marcar o cara aqui em central e pegar a tirolesa pra ir pra Brasília. Não é recomendado, mas eu não tô nem aí. Faz o que eu diga ou não faz o que eu faço? Digam. Ainda mais sabendo que o duo do cara que eu matei ali ainda tá vivo. Saudades, Brasília. Quanto tempo... Ah, bagaçaram o meu alvo. Olha lá, Danger. Eu não vou nessa Danger, não. Tá doido, mané? Tô sem colete. Opa, o colete é 1x4. Tem que tomar cuidado. Esse upador aqui é de bandido. É de bandido. O cara fica bem naquela casinha ali, ó. Só espreitando. Aí o indivíduo vai usar o upador? Toma. Na jaca. Danger só cai em corno. Relaxa. Freitão, ele está muito bem com a vida amorosa. Queria dizer que o meu relacionamento aí tá bacana, tá bonito. Eu não levo o Gaia. Quem leva a Gaia aí é jogador de Free Fire. Dizem que jogador de Free Fire é todo corno. Mano, quando foi que surgiu essa... Essa superstição, né? Dizendo que todo jogador de Free Fire é corno. Mano, todo jogador de Free Fire é corno. Todo jogador de Fortnite é Patrício, velho. O cara que joga Fortnite, mano... Pra mim, ele mora em Dubai. Ele tem um PC Gamer com uma RTX 4090, tá ligado? E nada atira isso na cabeça. Perceba. Caramba, meu cara. Centura e o aço. Você não vai vir por fora, né, meu amor? Nossa senhora. É a demônia. O que é isso, velho? Você lascou todinha. Ferrou. É, meu amigo. Queria falar nada não, mas você tá sem o seu duo agora, meu rei. A porta, meu. Achei fácil. Receba esse bandeirão. Vocês vêm ruxando cheio de fome e voltou de ré. Aqui é o freitinho ali, né, vida? Vocês só esqueceram desse detalhe. Tamo ruxando. Mas não se perguntaram em quem. Vocês já se perguntaram em quem vocês tão ruxando? É na fera, mano. No relâmpago azul de Konor. Então vem tranquilo. Vem tranquilinho aí. Não vem de garfo e faca, não. Que hoje é sopa. Demorou? Tá mandado? Marca o alvinho ali. Não tem um roupador aqui, velho. Esse cara foi aproveitar a trocação, rapaziada. Chegando, cheio de fome, mané. Eu vou bagaçando o freitones. Freitas tá resfriado? A voz tá diferente. É puberdade. Tô brincando. Eu tô meio ruim mesmo. A gripe me pegou de jeito ontem à noite. Ela me pegou assim, me jogou na parede. Me deu um murro. Três mortal. Quatro cambalhotas. Isso é uma carapina? Meu Deus, é uma corda. O que tem a ver? Cara, o purgatório brilha muito, né? Ele é saturado. Ele tem um brilho alto. Eu passei naquela quadra e quase fiquei cego. Ai, meu Deus do céu. Eu tomo o capone do feitone. Nossa. E é o amigo lá de central. Cadê o seu brother? Ah, achou. Tá de babalzinha ele, ó. Corre não, meu amor. Voltou, mina? Ele já foi. Voltou. Oxi. Cara, ele tava pra fora. Ele tava lá em cima ainda. Cadê esse cara, mano? Morri. Nossa, a babalzinha é desbalanceada demais, velho. Que isso? Taca na mãe pra ver se que... Dá um tiro, velho. Vai logo, irmãozinho. Capota aí, meu brother. Capota aí, rapaz. Tem um tempo pra tu, não. Toma, já ocupou muito do meu... Do meu tio aqui. Balbalzinha do cranco, chat. Arminha que dá trabalho, mano. Não importa se você deu capa, se você tá na vantagem. É uma caixinha de surpresa essa arma. Talvez tu deu capa, tá ruxando. Nossa, mas que assurtada. Que nick feio, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Ó. Ó a fera passando aqui. Ai. Capota, lixo. Cadê o seu parceiro? Ele tava indo pra cá, então o amigo dele deve estar pra cá. Ou será que não? Vou embora. Eu vou lá atrás da assurtada, mas eu vou passar por aqui. Sou bom de ir no meio do aberto ali subindo o morro. O ruim de purgatório é isso, ó. Tanto de morro. Ah, o patrão bagaçou a assurtada. Mano, esse carro é bomba. Esse carro é muito bomba. Eu não consigo passar. Vai, doido. Acelera. Não, mas se eu tivesse a pé eu já tinha chego lá. Pior carro do jogo, né? O tuk-tuk é melhor que isso daqui. Tá, o patrão matou a assurtada lá na esquerda. Tadinho. O cara tava indo pra safe. Ele tava camperando ali nos trailers e falou. Tudo bem, agora eu vou ir pra safe. No meio do caminho, o troglodita de veículo bagaçou ele, coitado. Tem uma moto ali na esquerda. Cara, olha o abertão que é esse mapa. Credo. Credo. Errei. Atacou outro gelo. Tá com medo, eu compro um hamster. Não tem muito o que eu fazer aqui não, rapaziada. Vou ficar marcando esse cara. Lá na frente eu pego ele. Ele vai ficar lá no gás e vai ficar me atrasando. Ô, sabe um lugar que eu camperava muito, chat? Na época de botequim, semana passada. Era aqui, ó. Vocês já camperaram aqui? Quem já camperou aqui, digita eu. Nesse carro aqui, ó. Tu vem e deita, mané. Tu fica deitadão aqui, relaxado, mas ninguém vê nada. Fica só esperando o cara passar. Na hora que ele vem, pô, eu boto. Ele vai vir por aqui, né? Não faz muito sentido ele. Olha lá. Foi de motoca, cara. Ai! Ai! Eita, Frentione! Barbaridade! Ele é um super kit, né, papai? Que isso, mano? Ô, eu tô capudo, né? O cara foi na caixa ali de jipe. Eu ouvi um barulho de carro. Ó! Caraca, mano. Eu tô sem ar! Que agressividade é essa, menino? Meu colete que lute. Vou te ensinar como é que faz. Vem, meu amigo. Foi e voltou. O cara entrou na casa. Esse daí quer ganhar uma partida, ó. Ao invés de rushar, eles entraram na casa. Ô, meu filho, tu tá... Tu tá me ignorando, é isso? Moleque é meio bom. Moleque aqui, ele era meio do bom, rapaziada. Tinha um molejo. Ele tinha, sim, aquele molejo. O famoso molejinho, né? Puta bagaceira, mano. Esse mapa é muito aberto, cara. Ai! Barbaridade! Essas foram as que eu mais veia. Caraca, mano. Eu dou um monte de capa. Chega no final, essa bosta. Mas o que os moleques estavam fazendo no morro, no gás, velho? Pô, é difícil, né, mano? É impossível ficar na safe? A safe tá com formiga que você não consegue ficar lá dentro? O moleque foi caçar lá em Skylight, mano. Ô, purgatório. Que saudades que eu tava de jogar nesse mapa, mano. 16 kills. Foi bonito, foi beautiful.